Mais de 40 pessoas, entre crianças e funcionárias da creche Gente Inocente, ainda estão internadas em quatro hospitais de Minas Gerais. Sete pessoas morreram na tragédia. Entre elas, o próprio criminoso, vigia da creche em Janaúba, que pôs fogo nas crianças. A repórter Fabiana Almeida está no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, uma referência no tratamento de queimados, e fala com a gente agora, ao vivo, trazendo novas informações. Oi, Fabiana, boa tarde pra você. Oi, Doni, boa tarde. A movimentação de ambulâncias tem sido grande aqui no Hospital João XXIII. No fim da manhã, duas mulheres foram trazidas de Janaúba, no helicóptero, do corpo de bombeiros pra cá. O estado de saúde delas é grave. Aqui no Hospital João XXIII, oito crianças estão internadas em estado grave também, no CTI pediátrico. E outras três crianças foram transferidas pro Hospital Odilon Beres, também aqui na capital. No Hospital de Janaúba, doze crianças e uma mulher de 51 anos estão internadas por causa da inalação de fumaça. Em Montes Claros, cidade do norte de Minas, 17 pessoas estão internadas por causa das queimaduras e também por causa da inalação da fumaça. Uma mulher de 23 anos e as outras vítimas são crianças. Os bombeiros em Belo Horizonte estão de prontidão, caso seja necessário fazer a transferência de mais vítimas. Pela manhã, a movimentação de parentes e amigos foi grande aqui na porta do Hospital João XXIII e muitas pessoas vieram trazer solidariedade pra essas famílias. Veja na reportagem de Ana Coimbra. Na porta do Hospital João XXIII, uma mensagem de solidariedade e flores foram deixadas por esta senhora. Um pouco de conforto para as famílias que vieram acompanhar as crianças transferidas de Janaúba para Belo Horizonte. A gente não tem notícia do que aconteceu. A gente não sabe como é que ele tá, qual é o estado dele, ninguém quer dar informação pra gente. É um pouco difícil. De ontem pra hoje, 11 crianças em estado mais grave vieram pro Hospital João XXIII, na capital, que é referência em atendimento a queimados em Minas Gerais, e adotou o protocolo de catástrofe pra receber até 16 vítimas da tragédia. Os pais vieram de vã pra acompanhar o tratamento dos filhos. Conseguiu estar com ela? Consegui. Foi com ela, foi com ela, tava conversando, belezinha. Só te dou uma das queimaduras. Ao longo da manhã, três crianças que estão com o quadro menos grave foram transferidas para o Hospital Odilon Berens, também em Belo Horizonte. A gente tá deixando uma equipe 24 horas pra poder prestar apoio no recebimento dessas vítimas. Todas as nossas aeronaves do nosso batalhão de operações aéreas também estão direcionadas pra isso. E a gente também tá com um posto de comando instalado na cidade de Janaúba pra poder fazer toda essa inteligência em relação a necessidade de transferência de vítimas. O Banco de Pele do Rio Grande do Sul ofereceu ajuda para o Hospital João XXIII para o transplante das vítimas. Mas, por enquanto, de acordo com o hospital daqui, a prioridade é estabilizar o quadro clínico dos pacientes, para depois pensar no transplante de pele. Durante a manhã, foram muitas manifestações de solidariedade. Uma empresa doou ao hospital 20 caixas de material pra curativo. Um curativo especializado pra tratamento de pacientes queimados. A Jane, que morou por 30 anos em Janaúba, parou o dia de trabalho pra ajudar as famílias que estão em Belo Horizonte. Tô indo minha casa, doando meu carinho, doando minha palavra, sabe? Eu vim pra ajudar pra ver se realmente eles tão precisando que eu tomo um banho, dormir, comer, entendeu? Porque a pessoa vem tão desesperada, né? Então a gente tem que dar realmente algum apoio. Em Janaúba, estão internadas crianças que não se queimaram, mas que podem ter se intoxicado com a fumaça. A vida na cidade vai demorar pra voltar ao normal. Veja na reportagem de Natália Jael. A creche Gente Inocente amanheceu fechada. É triste, né? Que todo dia a gente vê aquele movimento de criança aqui. E hoje desse jeito. Os vizinhos ainda tentam se recuperar da tragédia que viram de perto. Todo mundo é voltado. A doa é triste, a doa é demais, sabe? Porque as crianças, as crianças, tudo em defesa, tudo criança, né? Não tem, não sabe nem se defender. Os pais das crianças que estavam na creche continuam assustados e preocupados. Duas são filhas do Giliard. Graças a Deus, meus meninos estão bem e torcer pela ajuda das crianças, né? A filha de 5 anos da Rosângela estava na sala de brinquedos, o local do ataque. Ela ainda está internada por quem inalou fumaça. Eu agradeço pela minha força, mas eu sinto dor igual as outras mães mesmo, ter perdido os filhos, que é muito doído. Durante a madrugada, 15 crianças foram trazidas aqui para o hospital pelo Conselho Tutelar. A orientação veio da pneumologista do Hospital de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que atendeu as vítimas da boate Kiss. Ela alertou a equipe aqui de Janaúba para o risco de intoxicação em crianças que tiveram contato com a fumaça, mas que não apresentavam sinal. O filho dessa mulher chegou durante a noite e ficou internado para exames. Eu tenho três décadas de pediatria e nunca tinha enfrentado uma situação tão grave, com muitas crianças até que a gente conhece, né? A cidade é pequena, então não foi fácil. A repórter Natália Jael conversou com o médico legista que analisou o perfil psicológico do vigia Damião Santos, o autor dessa tragédia. O laudo diz que foi uma ação planejada e com execução organizada e descarta inicialmente a hipótese de surto. O laudo até o momento caminha no sentido da perversão, porque houve um planejamento, houve uma pré-meditação e também houve uma execução bem organizada, né? Um sujeito em surto psicológico não teria essa organização toda que esse sujeito teve, né? Ele adquiriu os frascos de combustíveis bem antes, há três dias antes do acontecido e também a data simbólica, né? Que foi o dia da morte do pai dele, há três anos atrás. Damião passou por uma outra avaliação em 2014 a pedido do Ministério Público. Ele procurou a ajuda do MP alegando que estava sendo perseguido. A mãe dele, Dona Joaquina Maria dos Santos, foi ouvida e disse que não entendia as atitudes do filho e que ele parecia estar com o juízo atrapalhado. Três crianças, todas de quatro anos, já foram enterradas. Veja na reportagem da Ana Cláudia Campos. O clima era de desolação no velório de Luiz Davi Carlos Rodrigues. Ele gostava de brincar na internet. A foto na bicicleta foi a última que ele tirou, na segunda-feira. Ele brincava muito com qualquer coisa. Ele brincava, ele divertia. Ele me ajudava a fazer as coisas, ajudava a lavar a casa, vasilha. Ele subia aqui na pia, falava a vasilha. Os sonhos, agora interrompidos, deram lugar à dor e às lembranças. O carinho era a marca do Juan Miguel Soares Silva, de quatro anos. Ele brincava aqui na rua e a mãe falava assim, vem Juan, vamos tomar banho para nós sair. Ô mãe, deixa eu brincar só um pouquinho. Aí ela levava ele, dava banho nele e saía com ele. Depois ele falava assim, tchau. A personalidade forte e as brincadeiras são o que a avó guarda da Ana Clara Ferreira Silva. Ela era brincalhona, brigona. Eu gosto muito de meus netinhos. Quando eu vinha para cá, eu já comprava bala, comprava pipoca para dar esborda. Só para ver, divertir mesmo. Entre as vítimas, uma heroína. Uma professora que deu a vida pela segurança dos alunos. Ela e a Abreu tentou impedir a ação do vigia, mas teve 90% do corpo queimado. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela foi heroína, companheira, amiga. Guerreira, foi guerreira. Guerreira. Ótima profissional. No velório da professora, muita comoção. Parentes e amigos lembraram da professora que amava a profissão. Doou a sua própria vida para salvar o próximo, as crianças que ela tanto amava, que todos nós tanto amamos. Nós começamos a nossa carreira na zona rural, com todas as batalhas que todos os professores, as professoras, sofrem. Ela e a Abreu Batista tinham 43 anos. Deixa marido e três filhos. Um deles, um bebê de três meses. É uma arte da educação. Ela representa o ato heróico do dia a dia de cada professor dessa nossa Minas Gerais, de cada professor deste Brasil. Esse reconhecimento a ela, a sociedade de Minas deve. Quanto mais detalhes a gente vê, mais chocante fica essa história. O corpo de Juan Pablo Cruz dos Santos foi velado hoje de manhã na zona rural de Janaúba. O menino Renan Nicolás Santos morreu ontem à noite, quando era transferido para Belo Horizonte.